Este é o canal do Vovó Moleque e hoje nós vamos falar sobre o Shrek! No tempo do Vovó! Ah, no meu tempo não existia o Shrek não, mas esse jeito ogro do Shrek me fez lembrar de um desenho muito antigo, que era um pato que era um bebê gigante, o Huguinho! Ele tinha uma força descomunal e sem querer ele acabava quebrando tudo, era muito engraçado! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de todos os filmes do Shrek! Tá muito facinho, pessoal! Quem acertar tudo deixa nos comentários pro Vovó ficar sabendo, tá bom? Número 10 E vamos começar com o vilão do primeiro filme do Shrek! Um ditador baixinho e snob da terra de Duloc! O Lord Farquaad! Ele queria a todo custo casar com a Princesa Fiona, mas o Shrek se apaixona por ela primeiro e esse baixinho aí acaba se dando muito mal! Bem feito! Número 9 Em nono lugar, um doce feito por um padeiro que ganhou vida no mundo encantado! Pela sombra tá facinho, né pessoal? É o Homem Biscoito! Em um dos filmes do Shrek, ele se tornou um gigantão que saiu quebrando tudo! Que demais! Número 8 E chegou a vez de outro sujeito baixinho que é o vilão do filme Shrek para sempre! Ele tem um nome muito difícil! É o Rampelstiluskin! Ele foi muito trapaceiro fazendo o contrato que poderia acabar com a vida do Shrek! Ainda bem que os planos do Rampelstiluskin deram muito errado e o Shrek levou a melhor! Número 7 Em sétimo lugar, a dona da maior fábrica de poções do Reino Encantado! Moleza, né pessoal? É a fada madrinha! Ela é a principal vilã do filme Shrek II, fazendo de tudo para separar o Shrek da Fiona! Malvadona! Número 6 E chegou a vez de um personagem que no começo parecia ser do mal, mas depois se apaixona pelo burro! Facinho, né? É a Senhora Dragão! Ela e o burro se casaram e tiveram filhotinhos! Que belezinha! A Senhora Dragão também serve de transporte aéreo para levar toda a turma do Shrek voando nas alturas! E agora uma paradinha para fazer o... Intervalo do vovô! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês para o canal do Vovô Moleque crescer ainda mais! Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição! Eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que o vovô postar um vídeo novo! E além de encontrar o vovô aqui no YouTube, vocês podem me enviar um e-mail no vomulete.com E também encontrar o vovô nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter! Pronto! Vamos voltar para a nossa programação! Número 5 Em quinto lugar, um carinha muito do vaidoso que sonha em se tornar o rei de tão e tão distante! O príncipe encantado! Ele tenta acabar com o Shrek, mas no final ele se dá muito mal! Bem feito, malvadão! Número 4 Ah, e chegou a vez de um personagem de tão bacana que é, acabou ganhando um filme só para ele! Já sabem? É o gato de botas! Ele foi contratado pelo rei para acabar com a vida do Shrek, mas no final eles se tornam grandes amigos! Que demais! Número 3 Em terceiro lugar, um carinha muito engraçado e atrapalhado, que é o melhor amigo do Shrek! O burro falante! Esse aí fala pelos cotovelos e chega até a ser um pouco chatonido às vezes, mas ele tem um coração enorme e sempre ajuda o Shrek nas aventuras! Número 2 Em segundo lugar, a princesa dos sonhos do Shrek! Uma ótima companheira e muito aventureira! A Fiona! Ela foi transformada em ogra pela maldição de uma bruxa e escolheu um ogro para ser o amor da sua vida! Que bonitinho! Atenção, vovô moleque! Número 1 Em primeirão só podia ser ele! O ogro mais amado pelas crianças! O Shrek! Ele é um sujeito forte e também muito gente boa! Que adora viver no seu pântano e tomar banho de lama! Ah, eu sou apaixonado por todos os filmes do Shrek! Eu adoro! E chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de amigos do vovô! E eu quero mandar um abraço muito especial para todas as crianças que mandam fotinho para o e-mail do vovô! Meu coração explode de felicidade! E no mural de hoje eu vou começar com o Pablo Games! Ele estava numa exposição em Belo Horizonte e deu de cara com um dinossauro! Que medo, Pablo! E na sequência, um meninão muito bonitão que é o Paulo Vitor! Ele está aí com uma espada do Minecraft, Paulo, é isso mesmo? Quem mandou a fotinho do Paulo foi o papai, o Elton! Um abraço muito especial para vocês dois, meus amigões! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam para o papai e para a mamãe mandarem um e-mail para mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho! Pessoal, essa semana o vovô está fazendo uma viagem muito legal com os amigos e não deu tempo de preparar os salves da semana! Mas eu prometo que no próximo final de semana os salves voltam, tá bom, pessoal? Um salve para todos vocês! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!